Hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Augusto Supremo autorizou o compartilhamento de informações financeiras sem a necessidade de autorização da Justiça. Foi isso, mas não foi fácil entender o que se passava, Sérgio. A novela sobre o compartilhamento de dados sobre movimentações financeiras suspeitas foi inaugurada por Dias Toffoli há poucos dias com aquele voto em javanês. Nesta quinta-feira, no último capítulo, o astro do elenco viveu seu dia de Brasil 1, Alemanha 7. As ressalvas dos votos proporcionaram vários placares. Seis dos onze ministros, por exemplo, decidiram que o COAF, hoje rebatizado de UIF, não era objeto do julgamento. Mas ficou resolvido em seguida, por nove votos a dois, que o COAF, UIF, não precisa de autorização judicial para enviar informações a outros órgãos. O presidente do STF tentou restringir o repasse de dados da Receita Federal. Perdeu por 10 a 1. Na última disputa, juntou-se aos oito ministros que dispensaram a Receita Federal de pedir autorização judicial. Não foi um gol de honra. Foi o último acorde da ópera bufa encenada por onze atores togados. Toffoli terá dificuldades para recuperar-se. Há tempo de socorrer de novo o ex-presidente Lula. Integrante do núcleo duro da bancada de inimigos da Lava Jato, o ministro precisará de muita imaginação para reagir à decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que condenou Lula em segunda instância no caso do sítio de Atibaia. O advogado Cristiano Zanin qualificou o julgamento de afronta ao Supremo. Para juristas sensatos, o que houve foi uma aula de direito e uma demonstração de amor à justiça. Para pedir a anulação da sentença, Zanin afirmou que nas alegações finais, os réus delatores falaram depois dos réus que não confessaram seus crimes. E isso contraria uma recente decisão do Supremo. O relator João Pedro Gebran Neto revidou com poucas palavras, abre aspas, todos os juízes do Brasil teriam de adivinhar que seria criada uma nova norma pelo Supremo, fecha aspas. A demolição do argumento de Zanin foi completada pelo relator Leandro Paulsen. O desembargador citou trechos de votos em que os 11 atuais ministros do Supremo endossam o princípio segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele. Ninguém foi prejudicado no processo do sítio. Para aprovar a anulação, os juízes terão de negar o que afirmaram. A sessão desta quinta-feira talvez os ensine que um ministro pode muito, mas não pode tudo. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Até amanhã.